A Câmara Municipal do Montijo vai dar início à abertura da iluminação de Natal. Desfrutem deste momento. A Câmara Municipal do Montijo vai dar início à abertura da iluminação de Natal. A Câmara Municipal do Montijo vai dar início à abertura da iluminação de Natal. A Câmara Municipal do Montijo vai dar início à abertura da iluminação de Natal. A Câmara Municipal do Montijo vai dar início à abertura da iluminação de Natal. A Câmara Municipal do Montijo vai dar início à abertura da iluminação de Natal. A Câmara Municipal do Montijo vai dar início à abertura da iluminação de Natal. A Câmara Municipal do Montijo vai dar início à abertura da iluminação de Natal. A Câmara Municipal do Montijo vai dar início à abertura da iluminação de Natal. A Câmara Municipal do Montijo vai dar início à abertura da iluminação de Natal. A Câmara Municipal do Montijo vai dar início à abertura da iluminação de Natal. Amém. 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 Amém.